Cachorrinho peludo Ai 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 Carinho aqui ó Que bonitinho Cachorrinho peludo Caralho velho Nossa já começou dano na Nossa doutora Não não olha eu e o bolota Olha eu e o bolota para Ai Bonitinho Eita porra Que isso Ai meu deus Pode bater Margot acordou poucas ideias hoje Não já acordou como Sai fora ai meu deus Nem prestar para apanhar tu prestes Toca chiclete Margot Vambora Nossa Já apanhei de 3 pessoas em menos de 5 minutos Apanhei do bolota Da Margot Do caveira Ué que twitter é esse? Ah é o ping esse desgraçado Não sou eu não É tu sim Não é não Olha meu celular aqui então Dá o celular para ela olhar Pega ai Pega ai Caralho velho Que agressivo que está hoje isso aqui Doutor ele está no período de fazer o exame de toque Eu vou falar uma coisa viu Cara Hoje em dia tem exames bem específicos Que você faz por sangue Por ultrassom O exame de toque é só em último caso Caso seja necessário mesmo Entendeu? Faça questão doutor Quem faz é a doutora Margot esse exame Aí já está Já vai até deitar de brússola Não aí tem que Tem que fazer Miranha né O melhor jeito é o Miranha Que pariu Pera ai É assim ó Vou mostrar para o senhor É assim ó Sai da minha cama É desse jeito Sai da minha cama maluco É exatamente assim ó É exatamente assim A gente Pode dar uma olhadinha aqui ó Só ir apontar o dedo aqui para ver Como é que está Vai nem ter uma cama particular Entendeu? Para que você enfia o dedo e você me avisa Tá bom É que na verdade o senhor tem que tirar a roupa né Para a gente poder fazer o exame aí Fica meio difícil com a calça né Muito forte Não tem como fazer um buraquinho? Hum Na calça jeans assim é meio difícil Meio difícil Não estamos fazendo exame de próstata aqui Renato Quer vir? Não não Já fiz esse teste quando eu Já Já fez isso Renato? Você já está na idade? Doutor Vande já fez já Só aperta um pouquinho então aí só para eu ver se Deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver Opa Ih olha o que saiu daqui Olha o que saiu de trás Meu Deus do céu Agora só falta o senhor dizer que me ama né Pelo amor de Deus Olha aqui Olha aqui Uma rosa Saiu de dentro Não acredito A rosa dos Das bufas né Meu Deus do céu É Eu te amo doutor Não tá Tá bom Se saiu a rosa tá bom Problema se tivesse saído qualquer outra coisa né É isso é verdade Pode pegar a rosa é sua aqui ó Muito obrigado De nada Agradeço muito Precisando só voltar tá Cheira presida Não tá maluco Essa porra deve ser cheiro de cu do caralho Pra cá essa rosa não é que tava lá no bar não né Ah Então vou deixar lá Vou ficar usando ela Ah mas aí não tem como usar então Cara se tu quer usar a minha bota a tua na tua garagem e eu coloco a minha ali Eu tô achando que tem muito carro na garagem da casa Vou colocar a minha na garagem Camila só sai de perto dele por favor Avisar a Margot pra deixar na garagem da nossa Ai Como é esse? Vem ouvido hein Já desolvaram o cara lá Caralho Agostinho pra que isso mano? Foi bom Caralho Pra que velho? Pra que essa ignorância mano? Foi bom É esse tipo de médico que vocês contratam no hospital? Eu não Você fala com o doutor e com a doutora Eu não tenho nada a ver com essa pizza aí não velho Olha o tipo de médico que a gente contrata aqui no hospital ó Olha Olha o Bruno aqui ó Seu irmão ó Ah Boa sorte então Não deixa o cara então tomar um chá Olha lá a doutora aprendeu velho Que orgulho Eu ia ajudar porque tava muito corrido falar aqui Caralho Tá super super Óbvio Óbvio Lá? Eu ia modular vocês pra saber se vocês não queriam subir mesmo Mas é que vocês foram comprar um lanche Vocês resolveram comprar a lanchonete lá né? Querer subir nas ferias né? Caralho a lanchonete tava fechada Cadê o meu? Puta que pariu Nem comprou pra lanche Eu fui lá pra comprar lanche Voltei com mais fome ainda e sem lanche Cara Resumo do rolê Dois mil e quatrocentos de dinheiro sujo Vinte e dois baseados E dois bilhões nas costas Jura? Aí sim né? Nossa Ô Almeida foi muito bom Já pode ficar assim ó doutor Vai lá Pode algemar aí ó Não seria o que aconteceu Almeida Como que faz esse negócio aí? É só a senhora cruzar a mão doze vezes né doutora Ô Almeida O Alberto vem assim Ah tô cansado Vou lá conversar com o policial Aí chegou do lado policial Foi algemado Voltou Fizeram conversar Ai eu falei vou botar moral Opa Caralho doutor Mas que que eu te fiz doutor? Caramba Meu nariz aqui ó Meu nariz aqui ó Na moral hein Vamos ali ver se tem comida na lanche também? O que que é decapado? O que que é o que? Decapado Eu escrevi errado Olha lá esse aí Aí eu escrevi errado Se entregou Olha lá Nossa Olha lá se entregou Olha né se não é ele ó Nossa senhora Sete perto você viu? Não o doutor tomou Três Três Quatro Ai Tá vendo? Tá todo mundo tomando viu? Oi Ele escreveu errado Não entendi se ele tava falando Que o Henry foi capado Ou se o Henry foi decapitado Que na dúvida Pois é né Que ele ficou no meio Aí faltou na escola né Fazer o que? Não foi não Foi não Três Três Que susto Pelo menos Ah o Pico não vai fazer nada Ah beleza Pelo menos Pelo menos Pelo menos É eu chamei no rádio Perguntei se não tem bilhete nenhum ali É lá na ponta Aí você vai andando nesse cano ali na lanta daí ó Aí é essa aí mesmo É essa aí mesmo É essa aí mesmo É Agora vai passar isso É mas é Mas vai com cuidado tá Vai olhando Você quer batizar o... Fica quieto Reginaldo Uhum É isso É isso É isso Tudo bem Não vai dar ruim daqui viu Não pode ir pode ir Não não vai É isso aí mesmo É engraçado É nada de bilhete viu O que aconteceu Reginaldo? Tipo você foi dar trote e foi trotado é isso? É que eu errei esse cara Ai Caiu lá de cima Caiu lá de cima Mais um voo Mano do céu Caiu lá de cima Não vai cair não Não vai cair não Não vai cair não Não vai cair não Não vai cair é só mim Qualquer caso a gente carrega Ai Ai Vai não Vou de helicóptero Pô O Buter tinha sentado aí velho Aí ficou bom viu Você viu o carro ou não? Acho que não né Não vi não Também não viu esse segundo Ah esse segundo eu vi mas eu consegui Caramba Marcelo Santos Ai Ai meu Deus do céu e da terra Nossa senhora Pior que não era nem a minha intenção Como assim não entendi É tem que ir lá Procurar Todo funcionário aqui Sempre desmaia várias vezes na semana Tem pressão que tem um policial para Não desmaiei aqui no dia né Agora só que me socaram aqui E não desmaiei aqui na queda Pois é mas Aqui é Doutora o Gonçalo Apesar ele está falando que ninguém consegue desmaiar ele Só queria deixar isso muito bem claro Eu não falei isso não Isso que parece ser Se prepara viu Meu Deus Nossa Corre não Corre não Corre não Olha lá um Alguém pronto para Para vir Pera pera calma 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 Ai Você só vai apanhar junto comigo Fica perto de mim aqui Vem Ai a gente ferrou muito Ai 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 Agora sua carteira foi acionada Aí, foi bom, hein? Puta que pariu. É, doutora, três pessoas me fecharam aqui e eu quase fui pro saco. Caralho, voou, parecia uma boneca, velho. Tá sim, tá sim, doutor. Agora não tá mais, doutora, te derrubou. Pô, aí é fogo, hein, Binho. Foi, foi sim, foi sem querer. Meu amigo, pela cabeçada ali no Akitama, ela ia perder o colete e ia ficar muita pistola. Quem? Perguntou. Noooossa! Caralho, ô Augustinho, que que eu te fiz, porra? Eita! Eita! Toma! É melhor pra você, né? Pode entrar, gente. O que é isso aqui, viu? Vamos voltar, Bolota? Bora lá, vamos apostar corrida, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ai, caralho, ele corre mais. Ai, Bolota, caralho. Dando sprint, ai, Bolota. Bonitinho. Agostinho, não vem? Tá trazendo a Bolota. Bolota, acho que não consegue entrar, consegue? Acho que nessa ai consegue. Aí você tá abrindo tudo e abriu a última, né? Olha ele ai, quase veio, ó. Tá todo, tá, tá emperrado, entrou. Aeee, Bolota! Porra, Bolota! Eu errei, né, pai? Tá porra! Uh! Ah, não veio pegar um atalho, viu? Então vamos, ó. Uh! 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 Tchau, tchau.